Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Deputado doutor Eugênio, um assunto gravíssimo, audiência pública começando agora. Mas algumas lideranças do Araguaia ainda não estão tão convictas de que o assunto é grave. É ou não é grave isso? O Inácio, o assunto que coloca o nosso Araguaia, as nossas áreas úmidas, as transformando em bioma pantanal, aplicando-se a lei 8830, que é a lei que rege o pantanal, colocando restrições à nossa produção, colocando restrições à nossa economia, colocando restrições aos interesses do Araguaia em pavimentação, ferrovia. Tudo isso, Inácio, é motivo de sobra para que nós possamos acordar. O Araguaia acordou. Essa audiência pública é um sinal de que o Araguaia acordou porque a água começou a bater na bunda de quem tinha terra no Araguaia e agora está vendo que não é brincadeira. Dizia para o colega Gilnei agora há pouco. Cheguei em Água Boa em 96, em 97, digo, há 26 anos. E desde o primeiro dia que cheguei em Água Boa já se dizia do corredor ecológico do lado direito da BR-158. Parecia ficção, parecia algo de outro planeta. E hoje essa ficção tornou-se realidade com a decisão judicial. Nós temos que fazer agora, Inácio, é reverter essa situação na justiça e com a pressão popular, com as lideranças de forma muito tranquila, muito pacífica, com a forma que a gente consiga mostrar, mostrar para as autoridades de forma científica. Nós não queremos nada que não seja real, nada que não seja verdade, nada que não seja justo para o meio ambiente e para a produção do nosso Araguaia. É uma luta política, mas também na esfera judicial. É, você sabe que as lutas são todas políticas, né? As lutas são todas políticas. E essa luta política que fizeram, que você elegesse, doutor Eugênio, que elegesse Valmir Moreto representando o Guaporé, tem que unir a Assembleia Legislativa, a sociedade civil, ao nosso Vale do Araguaia, ao Vale do Guaporé, para sensibilizar, para sensibilizar os poderes e nós conseguimos reverter essa situação. Representante master do agro do Araguaia e também um cara preocupado na questão ambientalista. Mas hoje em Água Boa, a audiência pública me parece que agora vai discutir outras preliminares, porque já na fase judicial, em primeira instância, existe uma decisão que condena ao Araguaia áreas únicas. O que a liderança de Caio Pedrinho entende sobre isso? Essa decisão surpreendeu a todos nós. Foi muito forte, apesar de estarmos sabendo que isso já estava em andamento, desde o governo do Pedro Taque, já tinha uma questão aí em andamento. A gente nunca imaginou que estava tão articulado. E também explicita como nós somos desarticulados, como setor produtivo. Exatamente. Então, o Ministério Público Estadual, organizado, com o corpo técnico, já são todos juristas, então já tem, está trabalhando 24 horas com essa preocupação. E o setor produtivo, achando que isso nunca ia acontecer. Então, eu acho que é mais uma lição para nós, que a gente tem que estar muito unido, muito articulado, a parte jurídica, a parte técnica. Precisamos de um estudo técnico completo para justificar, para mostrar que é possível produzir com sustentabilidade no Araguaia. O senhor é um exemplo disso, já produz com sustentabilidade? Minha fazenda, no Cocalinho, ganhou o prêmio da fazenda de pecuária mais sustentável do Brasil ano passado. Então, quer dizer, isso é uma prova, estamos na Liga do Araguaia, desde 2015, com essa preocupação de nos anteciparmos, com bons exemplos, na questão de carbono, de intensificação sustentável, regularização ambiental, valorização da biodiversidade. Então, isso é um resumo do que nós acreditamos, do que a gente está fazendo no Araguaia, nessas áreas que dentro da fazenda tem áreas úmidas, tem áreas secas. Então, a legislação teria que ser justa, como olhar e criar jurisprudência para todas as situações. Não pode vir uma lei assim que julga todos, coloca todo mundo na bala comum, e de um dia para o outro, mais uma vez, a gente dorme achando que está tudo bem, acorda, desesperado, uma letargia, os produtores desanimados, gente que não sabe o que fazer. Fica assim, tem pessoas que todo o patrimônio da vida delas está investido numa fazenda que está no meio dessas áreas úmidas. Então, é desesperador, desanima, é preocupante, mas ao mesmo tempo é um fator de mobilização. Você vê aqui quantas pessoas vieram da Araguaia para cá. Então, vamos ver se a gente aprende a lição e se a gente consegue agora ter uma articulação contínua, permanente. Não é a gente fazer essa articulação aqui, acabou, vamos embora para casa e tal. Tem que ser todo dia, todo mês, todo ano, até resolver, porque estamos em um país que está em desenvolvimento. Então, é normal acontecer isso, mas a gente tem que estar preparado para essa batalha. Estão vendo? Vocês que são do agronegócio. Tem que haver união, não é só da porteira para dentro o problema. Muitas vezes ele acontece extraporteira, e aí entra a questão do entendimento, da sabedoria, do conhecimento, da experiência de Caio Perito. Muito obrigado, Caio. Um abraço. Nego Schneider, Ribeirão Cascaleira. Mais de 400 mil hectares serão retirados da condição de produção plena, tanto da pecuária quanto da agricultura. E isso deve preocupar o município, as lideranças. Como você está vendo toda essa questão, você que está aqui em Cuiabá agora, na audiência pública? Oi, Inácio. Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes. A situação é preocupante. 446 mil hectares do município de 1.151 mil hectares é praticamente 50%. Nosso município já é uma receita pequena, com uma malha viária de 5 mil e poucos quilômetros. Estrada viária. Já não consegue fazer com o que tem. Querem taxar o produtor do agro, das áreas úmidas, que respeita o meio ambiente, que trabalha. O assentado, veja bem a política, que não dá para entender. Nós temos o pé Santa Rita, pé Primorosa, pé Santa Marta, Bacuri, pé Berrante, que foi assentado, foi reconhecido pelo INCRA. Está lá o pessoal assentado. Por que agora virar reserva, depois de 30, 40 anos, lá na beira do rio, no Lago Feio, tem o seu Andino, que mora lá 40 anos, cria a sua família toda lá? Você acha isso justo? Eu não acredito que isso vai passar. Graças a Deus, hoje, para não ter votado isso numa calada da noite, nós temos um deputado do Araguaia, que vestiu a nossa camisa, a minha, a sua, e a de todo o Araguaia afetado por isso. Você acredita, Nego Schneider, que eu converso com algumas pessoas de Ribeirão Cascadeira, de Nova Nazaré, de Cocalinho, eles acham que isso é uma mera bobagem, que isso aqui é só uma cortina de fumaça. Eles não entenderam a realidade do assunto, a gravidade. Hoje, nós procuramos durante a semana, o mês todo, fretarmos, ônibus, fazer lotações. Tivemos muita dificuldade para vir. Tem empresários de propriedades grandes que não deu atenção. Engraçado. Mas o pequenininho lá, que foi assentado pelo Inca, está aí num ônibus de 60 lugares lotados. O pequenininho que foi assentado pelo Inca, que lá da PA Santa Rita, que é a remuneração, a verba é pouquíssima, está aqui ajudando. Não está brigando só pelo patrimônio dele, não. Está brigando pelo patrimônio do pequeno, do médio e do grande. Por que o grande também não veio? Pouquíssimo se vê aqui. Será que a economia só serve para o pequeno? Na verdade, Nego, a situação é a seguinte, se são bloqueadas aquelas áreas, vai haver desemprego, tanto no campo quanto na cidade. Lojas podem fechar as portas, porque vai faltar a geração da compra e venda. Vai faltar emprego, vai faltar alimento. Começa pelo alimento. O pequeno produtor rural hoje é o que vende o alimento para a escola, a merenda escolar está indo para o pequeno produtor. Se não tem o alimento para o pequeno produtor vender, não tem como consumir, vai faltar. Cadê? Por que não fizeram um apanhado de quantas crianças tem nessas regiões, desses 22 municípios afetados, que moram dentro das áreas úmidas? Tem esse estudo? Não tem. Aí pega uns engravatados, que ficam dentro de um ar-condicionado, numa sala fechada, salários gordos, não sabe distinguir o que é pântano, o que é área úmida, o que é área de vargem. O agricultor da minha cidade, da nossa região do Araguaia, respeita a água e mata a fome do mundo. E ninguém planta dentro da água. Lógico, lógico. Eu só vim plantar arroz dentro da água lá na região de Santa Catarina, lá no oeste de Santa Catarina, lá embaixo, na região de Baneari, Camboriú, por aqueles meio lá, navegantes lá fora. Lá sim produz dentro da água. Aqui não. Aqui o pessoal produz em terra boa, em terra produtiva e respeita o meio ambiente. Essa que é a grande vantagem. O negócio é respeitar o meio ambiente. E nossos produtores do Araguaia matam a fome, respeitam o meio ambiente. Estamos juntos. Vamos lutar para que isso não aconteça. Que Deus abençoe, ilumine, dê saúde e longa vida a esse deputado que comprou essa briga. A esses dois deputados. E esperamos que a casa legislativa, onde tem mais deputados, que são 24, olhem por nós. O que não pode acontecer, há poucos dias eu vi aí o deputado que foi executor do INCRA, Valdir Barranco, titulando áreas lá em Confresa, em Porto Alegre, áreas que estão dentro do zonamento hoje. Que política é essa? Faz eu entender. Eu sou meio leigo. Eu gostaria que esse deputado fizesse eu entender. Está lá, titulando áreas dentro de demarcações. Onde será a área úmida novamente. Não tem como sobreviver. Não tem. Muito estranho, né? Então, Inácio, obrigado aí pela oportunidade de estar falando para os ouvintes de Água Boa e região, principalmente da minha cascaleira, aonde eu estou aqui representando, aonde a gente trouxe várias pessoas. Estamos aqui. Quero agradecer a todos que vieram. Os que não vieram, se atentem. Cuidem, cuidem. Depois do leite derramado, é tarde. É tarde. Ainda haverá mais audiências públicas, ações judiciais. Vamos nos unir. São 446 mil hectares dentro do nosso município, que ninguém sabe, na verdade, até o momento, aonde será a divisa, aonde vai passar. Então, você que está aí nos ouvindo agora, junte-se a nós, venha ao Sindicato Rural, venha ao Sindicato Produtor Rural, vá na associação, se atentem. A briga é grande e juntos somos fortes. Vamos matar a fome do mundo, é trabalhando, produzindo e respeitando o meio ambiente. Obrigado, Inácio. Fábio Arruda, vereador em Cocalinho. Fábio, a situação das áreas úmidas afeta perigosamente a economia, drasticamente em Cocalinho. O que as lideranças estão pensando nesse momento? Porque é uma decisão recente, da semana passada, decisão judicial. Oi, Inácio. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, a gente está nos preocupados com essa questão, dessa situação. O pessoal dos sindicatos, dos fazendeiros, contratou uma equipe de advogados e conseguimos fazer recurso em cima dessa decisão judicial. Então, essa decisão judicial está suspensa, com efeito suspensivo, tendo em vista o recurso. E nós, políticos, estamos aqui hoje nessa audiência pública, a convite do deputado doutor Eugênio, para utilizar essa ferramenta democrática. É uma das ferramentas democráticas que podemos utilizar para combater essa proposta absurda de fazer toda a reserva na nossa região. Então, nós estamos aqui na luta, usando essa ferramenta democrática, para defender a nossa região. Fábio, se nós pensarmos friamente, e essa área úmida for efetivada mesmo, para Cocalinho seria um desastre, porque boa parte das fazendas teriam que demitir, paralisar atividades. Não pode tecnificar mais o solo, seria um caos. Totalmente, Inácio. Totalmente, há quem pensa na questão técnica, na produção, no beneficiamento da produção, no alimento ao povo que precisa, o povo precisa de alimento, a geração de emprego e renda da região. Isso é uma proposta absurda, uma proposta totalmente com viés ideológico. A gente sabe que é uma proposta com viés ideológico, e isso está sendo questionado até a nível nacional, com esse tipo de proposta, que não é de cunho de poder judiciário, é de cunho de poder legislativo. Então, e o poder executivo, quem tem que normatizar e regularizar isso aí, é o poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário vai ficar na assada dele. Esse é o grande problema, é o ativismo judicial frente a essas questões ideológicas. Fábio Arruda, eu conversei com muitas lideranças, me parece que hoje surgiu a luz no fim do túnel. Finalmente, existe o consenso de que tem que haver uma união do Araguaia para defender essa situação. Com certeza, Inácio, com certeza. Hoje, aqui na Assembleia do Estado de Mato Grosso, está bastante articulado, está lotado aqui a Assembleia, e o povo está bastante preocupado e indignado com essa proposta, porque afeta diretamente uma das maiores fronteiras agrícolas do país, do Mato Grosso, né? Então, é um absurdo a proposta dessa. Zênio de Souza, produtor rural em Água Boa, liderança ligada ao Sindicato Rural, está aqui na audiência pública. Você ouviu muita gente falando, a audiência está acontecendo ao fundo. Qual é a saída, Zênio? Socorro! Inácio, bom dia, bom dia aos ouvintes da Interativa. É, a audiência, como disse o doutor Eugênio, é para mostrar o problema, né? Chamar a atenção das lideranças, dos políticos e da comunidade como um todo. É, eu estou vendo que os deputados estão do nosso lado, né? Eles todos falaram que não concordam com o que está acontecendo nas ditas áreas úmidas do Araguaia e do Baporé. O que fazer? Me parece que é fazer um trabalho de levantamento dessa região para ver se realmente lá tem alguma umidade, como a justiça está dizendo, não é isso? E a situação é a seguinte, me parece que a partir de agora o Araguaia vai se unir para se defender. Porque se não houver união, a desunião vai ser um ponto negativo para a região. É, você veja o ônibus, né? Que nós viemos, foi completado 40 pessoas em Barra do Garças. Mas nós estamos aqui para lutar. Barra do Garças não é um município que está dentro dessa área. Então, assim, nós não tivemos nesse primeiro momento a capacidade de encher um ônibus, apesar de ter vindo diversos amigos de carro próprio. Mas, assim, Eugênio disse uma coisa muito interessante que pouco se foi falado em Água Boa. O calcário de Água Boa e do Xingu sai de Cocalinho. E em acontecendo que a tal área seja pantanosa, esse calcário para de sair. E aí o meu amigo lá do Sete, da Visão, da Serrinha, ele vai trazer o calcário para ele plantar a soja de onde? Então, assim, será que o problema é do zênio que está dentro da área úmida ou o problema é do posto de combustível que está dentro da cidade? Sabe, eu acho que assim, o entendimento comunitário precisa prevalecer. Nós precisamos entender que o problema não é de quem está dentro. Todos terão grandes problemas. Prefeito doutor Mariano Colanquiebics, um dia aqui para o Araguaia parece-me que é uma retomada de uma caminhada. A questão das áreas úmidas afeta um pouco a Água Boa, mas afeta muito mais outras cidades. Mas a Água Boa, o senhor, a sua gestão está atenta a esse perigo que é ronda o Araguaia. Exatamente, Inácio, todos os amigos aí da Interativa, a gente está extremamente preocupado com essa questão das áreas úmidas, do zoneamento, que afeta aí profundamente o Vale do Araguaia. Então, é muito importante estarmos aqui hoje, né, essa audiência pública conduzida pelo doutor Eugênio, que está empenhado aí ao longo desses anos em resolver esse grande problema que surgiu, que poderá prejudicar enormemente a região do Araguaia. Nós do Araguaia que estamos vivenciando todo esse crescimento econômico, né, com melhorias aí nas áreas plantadas, melhoria através da logística, através do asfalto, da BR-158, a questão da ferrovia. Então, estamos vivenciando um momento econômico muito importante que não pode ser prejudicado, né, com essa demarcação aí das áreas úmidas. Então, é muito importante esse trabalho do doutor Eugênio, que vai fazer com que, através do estudo técnico, a Universidade Federal do Mato Grosso, a gente demonstra aí a real situação, né, das áreas úmidas. E aí a gente consiga levar até os deputados, através do governador, para que a gente consiga aí demonstrar ao judiciário e aí corrigir esse grande problema que está deixando nós extremamente preocupados. Vereador, presidente da Câmara de Água Boa, José Arisandona. Assunto preocupante demais, crucial, prejudicial para a economia do Mato Grosso. Mas uma turma de vereadores de Água Boa está presente na audiência pública agora em Cuiabá. Inácio, é uma coisa importante a gente participar desse debate. O que está acontecendo no nosso estado, no nosso Brasil, é inacreditável. Hoje, os caras que estão sentados atrás de um gabinete com ar-condicionado, desreslando, defendendo causas que não tem como defender. Como que isso vai prejudicar os produtores que estão trabalhando, estão desresidicando, inclusive trabalhando para pagar o salário de quem mete um canetaço? E aí eles estão desreslando. Eu acho que está na hora do poder legislativo ser radical. Como eu ouvi o deputado falando aqui, é olho por olho, dedo por dente. No orçamento do estado, corta também a dotação orçamentária deles, para ver se eles gostam, como eles estão tirando os direitos de quem está produzindo, de quem adquiriu a sua estéreo com muito suor, com muita luta. Hoje está pagando caro por isso. Então eu acho que está na hora de ser radical em relação a isso e não aceitar mais essa atitude irresponsável do Ministério Público. Acabar com a produção nas áreas úmidas vai gerar desemprego, vai gerar o fechamento de empresas, de fazendas. Quantos milhões de hectares é no Vale do Araguaia? Quantas pessoas estão produzindo? É justo isso? O que a gente já viu acontecer com questão indígena já no Vale do Araguaia, tirando, destruindo família, pessoas se suicidando, porque lutou tantos anos para adquirir um pedaço de chão, vai lá o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, ele toma as decisões e faz o que quer. Não é assim que funciona. Eu acho que está no momento da sociedade, o poder público, inclusive Assembleia Legislativa, que tem poderes de criar lei, para tomar alguma atitude em relação a isso, porque é inaceitável o que está acontecendo no nosso estado de Mato Grosso. Ali tem gente que ainda não acordou. Lá em Nova Nazaré, em Cocalinho, Cascaleira, tem pessoas que dizem que acham que isso é uma bobagem. Eu lamento, porque tem muitas pessoas que ficam sentadas do braço cruzado não fazendo nada, não agindo. Não é só os políticos que têm que agir, é todos em conjunto tomar uma atitude. Hoje aqui na Assembleia está lotado, todos os plenários estão lotados. Então tem que ser assim, tem que sair de dentro de casa, correr atrás. Ah, eu vou brigar por fulano, por ciclano, e eu fico lá esperando o braço cruzado, negativo. Todo mundo tem que ir para a luta, todo mundo tem que ir para a luta. Porque quem tem terra, quem é prejudicado. Muitas vezes quem tem propriedade está lá sentado, tomando seu chimarão, tomando sua cervejinha, e deixa que os outros resolvam para mim. Não é assim não, acho que todos têm que fazer a sua parte e brigar em conjunto para resolver os problemas do nosso estado, do nosso município, e até do Brasil. O que incrível que pareça. Hoje, hoje no Brasil, entrou, eu falo aqui, não tenho vergonha de falar, entrou uns bandidos para comandar o Brasil, e hoje tem a coragem, a petulância de querer tirar as propriedades de quem sempre trabalhou, lutou, criou a sua família. Então eu acho que está no momento de nós nos unir, não medir esforço, ir para a luta, e fazer com que ele resolva essa situação de instabilidade que tem o homem do campo. Wilson Stein, que mora há muito tempo em Água Boa, conhece o ramo imobiliário de perto. Ele também pode dar uma informação sobre como anda agora o ramo imobiliário desde esta recente informação de que poderemos ter áreas úmidas, que poderemos ter novas terras indígenas. Wilson, como é que está se comportando o ramo imobiliário agora, você que está em Cuiabá e está participando da audiência pública que discute isso? Olha, é desesperador. Não se faz negócio de imóvel rural, realmente assim parou, acabou. Negócio que a gente já tinha trabalhando, que vinha já há um bom tempo, todo mundo parou. Não se pensa em comprar imóvel no Araguaia, por questão das terras úmidas, a questão das reservas indígenas. Então é uma falta de segurança jurídica que é desesperador. Olha, a gente, assim, até não entende, isso aqui era para estar em volta da Assembleia, tomado por pessoas da nossa região. Infelizmente, tem muita gente, tem, mas tem muito pouco do que devia ter. O pessoal da cidade não está entendendo o quanto que vai repercutir, porque quem gira o comércio, quem gira a economia da nossa região é o agronegócio. Então eu acho que o povo da cidade fez muito pouco por isso. Nós vamos ter outras oportunidades ainda, precisamos reagir. É uma vergonha a falta de comprometimento do povo em geral, da nossa cidade, das cidades vizinhas. Nova Nazaré, por exemplo, olha, só tem... Eu vi pessoas ligadas à prefeitura, coisa muito pouca gente. Eu vi algumas pessoas, mas o poder público tinha que ter colocado ônibus, cocalinho, tinha que ter gestionado. Nós mesmos no município de Água Boa, o ônibus que foi colocado foi pelo sindicato. Então o poder público não se mobilizou como precisava. Eu acho que estão pensando que alguns produtores que vão perder suas propriedades, não, não é esses produtores, é a comunidade. Então é uma pena que a gente vai terceirizando as responsabilidades. Não, o outro vai, o outro vai. Mas não é assim que tem que se fazer. Eu acho que a comunidade pecou e a gente tem que fazer o nosso lado. Nós temos que nos defendermos. E não é porque o vizinho vai ser desapropriado ou vai ser colocado nas terras únicas, que realmente as terras vão ser só poder trabalhar com gado na larga, onde é que não vai poder reformar um pasto, onde é que não vai poder plantar uma lavoura de soja, uma lavoura de milho. Então, às vezes a pessoa pensa que é ele que vai ser prejudicado. Não, é a nossa comunidade inteira. Mas, felizmente, está cheia, a Assembleia está lotada, ficou gente para lá de fora, mas tinha que ter ficado muito mais. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que se penitenciar. Nós não podemos ficar pensando que isso vai ser com o outro. Isso é com todo mundo. Todos nós, no primário, estudamos o vale do rio Nilo, ou não estudamos? O Egito, uma terra de muito deserto, tem um vale sagrado, o vale do Nilo. O vale do Nilo sustenta os egípcios há 3 mil anos. E agora, o Egito está fazendo um rio para aumentar o Nilo, para fazer mais várzea. Pois bem, é lá no Nilo, é lá no Egito. Tá, nós temos o vale do Araguaia, em Goiás, no Tocantins, e o que eles fazem lá? Eles plantam arroz, eles cultivam frutas, eles têm pivô central, eles têm frigoríficos, eles têm toda a produção que se possa pensar, e contribuem com 20% em Goiás, 20% do PIB agro de Goiás, que é muito significativo, vem do Vale do Araguaia, Mato Grossense. Ah, desculpe, Mato Grossense é o sonho do goiano. Então, eu pergunto, por que que aqui na nossa casa, no nosso Mato Grosso, nós vamos decepar o Mato Grosso? E tirar do Mato Grosso a possibilidade de ser um grande, muito maior produtor do que ele já o é? Em nome de quê? Em nome da defesa do meio ambiente? Eu, como deputado Catani, às vezes fico pensando que eu estou doida. Porque querer provar que um carro é um avião, é uma coisa que eu venho da psiquiatria, da minha formação, é coisa de doido. Um carro não é um avião, não há como se provar isso. Aí, equiparar-se à região do Vale do Araguaia, do Vale do Guaporé, que juntas totalizam a mesma quantidade de área do Pantanal do Paraguai, que é Pantanal. É preciso ir, vai lá e olha o que é um Pantanal e o que são os vales do Araguaia e do Guaporé. Não tem nada de Pantanal. Nós que somos mulheres e homens que trabalhamos, nós sabemos que no Araguaia, nós não somos pantaneiros. Alguém aqui se sente pantaneiro? Alguém aqui acha que aquilo ali é um Pantanal? A gente sabe que não é. Nós somos pessoas que trabalhamos com o Cerrado e com o Varjão. É isso que nós fazemos e nós sabemos fazer. Nós fazemos com sustentabilidade, respeito à natureza, fazemos um monte de pesquisas, temos a Liga do Araguaia, o Instituto Agroambiental, temos instituições que nós custeamos e que nós, Liga, movimento de agricultores e pecuaristas, nós fazemos com que a gente possa usar a melhor tecnologia para respeitar a produção com sustentabilidade. Esta é a doutora Carmen Bruder, ela é médica agropecuarista em Cocalinho. Ela está ligada a diversas associações de produtores da região e ela se manifestando aqui na Assembleia Legislativa em defesa do Araguaia. Então, dizemos. Noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.